Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês, turminha? Hoje é terça-feira e a nossa aula está começando. Agora, vamos fazer a oração. Querido Deus, obrigado por esse dia lindo. Que o nosso dia seja repleto de alegria e amor. Obrigado, meu Deus, por cuidar tão bem de mim. Agora, vamos olhar o calendário para saber que dia é hoje. Hoje é terça-feira, dia 27 do mês de julho do ano de 2021. E a nossa data fica assim. 27 de julho de 2021. Que também podemos escrever 27 do 7 de 2021. Agora, vamos saber como está o tempo hoje. O tempo pode estar ensolarado, que é quando o sol está radiante. O tempo pode estar nublado, que é quando as nuvens cobrem o sol e parece que vai chover. E o tempo pode estar chuvoso, que é quando está chovendo. Agora, é com você. Olhe pela janela para saber como está o tempo hoje. Tchau, tchau e ótima aula!